É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Espero amorzinho que o meu carinho por você não seja em vão Entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Eu espero amorzinho que o meu carinho por você não seja em vão Entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Agora, 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 agora É algo tão estranho que eu gosto de sentir que é amar você São lindos meninas Obrigado, tchau, vai com Deus Brasil do Jornal Propaganda e Marketing O reconhecimento ao trabalho da emissora que acreditou no Brasil Criando novos programas e parcerias revolucionárias no mercado publicitário Um prêmio que também pertence aos colaboradores, anunciantes e telespectadores Que fazem o SBT crescer cada vez mais Planeta Turismo No território da aventura, o Brasil é a maior viagem Em Canela, na região sul do país, uma descida em rapel O rafting pelas corredeiras de um rio da região A linda paisagem do cânion de Itaim Bezinho E os mistérios da Pedra do Segredo, a beira de um penhasco com mais de 500 metros Planeta Turismo, neste domingo, sete e meia da manhã E vai ter desafio aos candidatos, que não serão caloros, amadores Mas vão ser talentos, revelações de talentos e mais talentos Vocês vão ver totalmente diferente Aguarde Usina de Talentos E sai quem sabe canta e quem não sabe Porque aqui não tem, ninguém dança Então é quem sabe canta, quem não sabe não se mete Tem jeito, não é verdade? Primeira candidata do ar Só amiga Vem cá, que música você vai cantar? Hoje eu vou cantar uma dos Carpenters Make Believe It's Your First Time Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Maestro Música Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Maestro Música Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje Minha, tudo isso que ela falou aí nós vamos comer nos circos hoje This moment's ours, tonight's tonight But if you fall in love, that's alright Make believe it's your first time, leave your sadness behind Make believe it's your first time, and I'll make believe it's mine So close your eyes and hold my cross, let our heart pretend That love is ours to share tonight, and it might never end Make believe it's your first time, leave your sadness behind Make believe it's your first time, and I'll make believe it's mine Make believe it's your first time, and I'll make believe it's mine Música 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 Seríamos dois Enamorados Sempre te amamos Eternamente Se não te hubieras conhecido Se não te hubieras sido de mim Irmã Se unirá de enamorada Não sei se eu poderia viver Sem o partido de teu coração O mundo é mais frio Nada teria sentido Se nunca te hubieras conhecido Toda minha vida soñei Com tu chegada, meu amor Assim eu te imaginei E nem tão bella como uma flor Sufri que sempre Seríamos dois Enamorados Sempre te amamos Eternamente Eternamente Se não te hubieras conhecido Eternamente Se não te hubieras sido de mim De mim Se não te hubieras sido Se não te hubieras sido de mim Se não te hubieras sido de mim Se nunca te hubieras conhecido Se não te hubieras sido de mim Se não te hubieras sido de mim Se não te hubieras sido de mim Conocido, nada tendria sentido, se nunca te hubieras Conocido A banda françosa gostou de Mary e Johnny Eles têm uma perfeição, assim, fora do comum, né? É incrível como combina, como eles cantam bem, não tem nem o que comentar É incrível Nós estamos caindo em uma caça Eu posso sair Porque eu te amo muito, baby Por que você não consegue ver O que você está fazendo comigo Quando você não acredita o que eu digo O que você está fazendo comigo 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 O que você está fazendo Drake É incrível! O que você está fazendo encuentra Can we all dream of a suspicious mind? Oh, let our love survive Oh, dry the tears on your eyes That's all that you see tonight When honey, you know I'll never lie to you Yeah, we call it a trap I can't work out Because I love you too much, baby Why can't you see what you're doing to me When you don't believe what I say We call it a trap I can't work out Because I love you too much, baby We call it a trap I can't work out Pode falar, Tato Ó, eu acho que eu vou sair daqui hoje e desistir de ser cantor Porque só tem gente boa aqui Eu fico... A Mali Mali falou pra mim Você vai ver, fecha o olho que você imagina, Elvis Eu digo mais Além de ser, com certeza, muito parecido Ele tem, ele consegue ter o controle do volume da voz Com o volume do playback rolando O que é muito mais difícil Então, eu achei perfeito É do seu tempo também, Elvis Eu tô achando legal Porque você tá dando oportunidade Pra essas pessoas que Os nisseis, principalmente Eu vi muito nissei aqui Pessoas que vêm de... Tem outras pátrias, não é? Os pais vêm de outras pátrias E que a gente não via muito essa música brasileira, não é? É muito bom isso que você tá fazendo Porque tem muita gente de talento também Obrigado Lissandra Lima Lissandra, como vai? Vou bem, senhor As selvas te deram as noites Seus ritmos pálparos E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E nessa mistura de vozes Nascer o teu canto Simbora sacude poeira ao mar Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus braçóis Nas pressões Como ouvir A das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas frases da sertaneja Nas ondas do rio Esse rio do bilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar E no céu, no mar, na terra Canta o Brasil Simbora calando lá Simbora Caliluá De Norte a Sul Chiburá Mas agora ouviu cantar Meu Brasil quer escutar Nas frases da sertaneja Nas ondas do Rio Mar Oh, 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 oh Esse rio do brilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu no mar Navega Canta Brasil No céu no mar Navega Chiburá Canta Brasil No céu no mar Navega Canta Brasil No céu no mar Navega Canta Brasil Vamos! Valeu, gente. José Messias, o que você achou desse Canta Brasil, José Messias? Você está matando a gente do coração. Olha o cabelo do homem. Como é o seu nome? Gil César. E você? Kleber. Irmão do Tício, você? Isso, irmão do Tício. Cara dele, pô. Meu irmão. Olha o cabelo cheio de ponto de interrogação. Música, vamos lá. Eu xinguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração de vangar. Eu tentei te roubar, aos poucos, pra você notar. E eu te joguei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória eu te levei. Amor, você me tentou calar. Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Antes que o sol desce acordar, eu te amei. Cantei me achar vestígios pra você me achar. E assim que entreguei meu coração de vangar. Tentei te roubar, aos poucos, pra você notar. E eu te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória eu te levei. Amor, você me tentou calar. Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei. Me tentou calar. Do fundo dos meus olhos Pra dentro da memória eu te levei Amor você me tentou Eu te amei Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Vou calar Eu te amei Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, calar Oh, calar Oh, calar Eu te amei Eu te amei Oh, calar Levantar a galera E consegue passar né Essa energia Essa vibração pra galera Ele com certeza Você cantar uma versão minha Antes de cantar essa música Dá pra cantar Mas elas vão cantar Vou beber Oh, la, la Me segue um pouquinho Vamos a dançar Fogo e eu Você tá não dando essa bola toda Quero ver você fazer uma dessa minha aí Não com as três Eu sozinho assim com o microfone de ouro Que nem se tiver levantando a taça Cafu Tá Bonita Vocês vão levar embora Ou vai ficar aí Ah, vou levar embora Pra onde? Pra Cascavel Pra Cascavel? Nossa Tá bom Então fica um pouquinho Que eu vou falar Olha quem tá aqui Tudo bem Você já prestou atenção Como é bom tomar um café? Tchau gatinho As três gatas aqui Maestro música O que é 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 One last time of her life Ooh, see that girl Watch that scene Become a dancing queen Friday night and chill at tarlo Looking out for a place to go Where to play the white music At least it's me You're gonna shoot for a year Anybody could be that guy Night and chill at the music Hi With a beat of heart music Everything's right You're looking for a band And when you get a chance You are the dancing queen Young and sweet only seventeen Dancing queen Feel the beat from the tambourine Yeah You can dance You can die Have a time of her life Ooh, see that girl Watch that scene Become a dancing queen You're a season You're a season And I Leave it burning And then you're gone Looking out for another Anyone who lose Gotta look for me And when you get a chance And when you get a chance You are the dancing queen Young and sweet Only seventeen Dancing queen Feel the beat from the tambourine If you are when you're in your head Dorming on your head You can dance You can dance You can die Have a little time For her life To see that girl Watch that scene You got the dancing queen You got the dancing queen Oh, yeah Obrigada, obrigada Silvia, Samantha e Sofia Você é solteira? Solteira Tem filho ou não? Não, não tenho filho Porque hoje tem solteira que tem filho Você é solteira? Tem filho ou não? Você é solteira? Tem filho? Estou brincando Ela tem uma filhinha linda Está aí atrás Leva esse produto Você disse que tinha terminado É o Flora Neném São perfumados, suaves Para criança e para adulto Astro Um, dois, três Show Um, dois, três Sexta e tira É o que você está falando O que você faz com essa vida E quando vai sair? Você acha que você tem que perceber O que você tem que fazer O que você tem que terminar? É o que você tem que entender O que você tem que terminar? Vocês têm que entender Você tem que entender E depois É o que você tem que entender E aí É o que vocês estão olhando E aí É o que você está falando O que você está falando O que é isso? 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 Amém. 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 Marli Marlet, ele voltou bem, Marli? E todo candidato quando sai, eu digo sempre que é aquela lição de escola que eu já contei uma vez no seu programa, né? que eu não estava prestando atenção a aula e a professora mandou eu escrever mil vezes eu vou prestar atenção na aula todo candidato quando ele sai quando ele volta ele volta com mais capricho, com mais carinho e uma coisa que eu estou percebendo no seu programa e que me deixa muito feliz porque graças a Deus aqui nesse programa o candidato tem inteira liberdade ele não é manipulado e nem é marionete para ser comandado ou fazer o que mandam eles cantam o que querem se eles querem trazer bailarina eles trazem se eles querem plantar bananeira eles plantam isso me deixa muito feliz essa liberdade que o senhor dá o senhor e o Raulzinho a todos os candidatos porque o candidato não pode ser manipulado ele tem que ter inteira liberdade e responsabilidade para errar ou acertar mas se o senhor me permite eu quero dizer uma coisa para o senhor que sábado eu fui almoçar no Lelis no Lelis e fiquei muito feliz o Lelis tem quatro aparelhos de televisão dentro do restaurante os quatro ligados no nosso programa eu digo nosso porque eu faço parte o programa é do Raul Gil e o que me deixou muito feliz que cada candidato que terminava e as pessoas que estavam almoçando no Lelis gostavam eles aplaudiam isso me deixou numa felicidade única obrigada Lelis um beijo no teu coração continue prestigiando a gente ligando aí a recorde direto né a programação toda Bragança Paulista um beijo para vocês 52 mil pessoas assistindo o nosso show em Bragança Paulista muito obrigado e o importante vocês não sabem Bragança Paulista recebendo 52 mil pessoas assistindo o show e nós estávamos só com os nossos candidatos são as pessoas que agora são profissionais como o Edson o Robson o André Leono esse pessoal todo a Melissa o Marco a Sheila a Érica o Cristian bom daqui a pouco falar em Cristian o Cristian vai cantar com o Daniel o Daniel pequenininho Cristian e Daniel cantando daqui a pouquinho porque agora vem aí Patrícia Camim Patrícia Camim Patrícia Camim Deus deu a você o dom maravilhoso sua voz cante encante para todos ou a todos não encante a todos Patrícia nós orgulhamos de termos você como amiga força porque você já é uma vencedora te adoramos Perla Mamá Perla vai mamar onde? Ah não é Perla Mamamá Marcia Marina valeu o que você canta hoje? hum hoje eu canto Marisa Monte na estrada tem? na estrada bem ela vai cantar Marisa Monte mas daqui a pouco na estrada? na estrada então enquanto ela vai para a estrada nós vamos para o caminho aqui e voltamos já quero ver você cantar é de banana hoje berra da noite Woo Yeah 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 Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur E ela vai voltar e vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais espera E ela, um baby, I wanna be your slave Sem botão do tempo, no topo, no chão Catestada, caminhada, de caminhão Teu horário nunca é cedo, onde estou? Pode esconder a minha olheira, poeira, moça Se ela tem janela, enfim, não cerca de atenção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem em minha direção Se ela tem janela, enfim, não cerca de atenção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem em minha direção Ela vai voltar e vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais espera Um baby, I wanna be your slave Sem botão do tempo, no topo, no chão Catestada, caminhada, de caminhão Teu horário nunca é cedo, amor Estou quando escondo a minha olheira Olheira, amor Só se ela tem janela, enfim, não cerca de atenção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem e ninguém mais espera Se ela tem janela, enfim, não cerca de atenção Onde estou quando escondo a minha olheira Olheira, amor Só se ela tem janela, enfim, não cerca de atenção Ela vem e ninguém mais espera Ela vem e ninguém mais espera Ela vem e ninguém mais espera Ela vem em minha direção Na 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 Oh, tonight, tonight Oh, yeah, yeah, yeah E ela vai lutar Emitir as notas E as meninas aí pedindo Será que o Vando poderia tirar os óculos Que nós queremos ver os verdes nos seus olhos? Não sei se você vê Olha a laranja Pensou que eu fosse fazer um charme? Não, não, não É que o Falcão chegou aqui É que o olho no olho é sempre melhor, né? É que o Falcão tem dois olhos de vidro Então ele fica meio... É, o Falcão é Charles Henrique O Charles Henrique Você é de onde? Você é de... São João da Barra São João da Barra São João da Barra Isso E esse povo veio tudo de lá para prestigiar? Veio Ah lá, São João da Barra, Rio de Janeiro está contigo Parabéns pelo sucesso Deixa eu ver Charles Henrique, olha aí Olha, revela tão... Renata revela tão seguradamente o caráter de um homem como o Sobato Brincadeira, né rapaz? Por vez Graças a Deus Vem lá do... Aí diz São João da Barra E você canta que música? Eu vou cantar Sangrando do Gonzaguinha Música Maestro Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força canta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal olhar o meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar E o sal olhar o meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Por favor E se eu chorar E o sal olhar o meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar E o sal olhar o meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é a minha força Que o teu canto é a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar O que é chorar O que é cantar O que é cantar Sabe tudo, né? Sabe tudo Trouxe Gonzaguinha Gonzaguinha, onde estiver agora Deve estar feliz da vida Por ver um jovem assim Trazendo uma canção assim Acontecendo no seu programa Tato, gostou Tato? Eu sou até suspeito pra falar Pro grande conhecedor assim Do trabalho do Gonzagão E daí Depois do Gonzaguinha Eu amo essa música Essa música Ele conseguiu Transmitir o que essa música passa Que é coração mesmo Achei muito bom Bem Ele ficou por muito